E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo de orientação a objetos, fazendo aquela questão que o professor passou, por mais que esteja atrasado, né? Eu já quero fazer só pra ficar meio que pronto. Vocês estão vendo aí o código na tela, né? Vocês já conseguem ver que tá bem parecido com o final da aula, né? Então, eu meio que vou começar do final. Então, se você teve problemas com a aula, daí eu não vou abordar isso no vídeo, eu vou fazer mais a questão mesmo. Se você quiser conversar comigo, se você acha que consigo tirar essa dúvida, me manda mensagem que eu posso tentar ajudar, certo? Então, a gente vai começar basicamente do código que existia e a nossa função aqui é calcular a idade, né? Então, o nosso objetivo é conseguir calcular a idade tanto do homem quanto da mulher. Bom, eu vou começar aqui, eu vou colocar uma outra função aqui, certo? Daqui a pouco eu explico o motivo dela. Ela vai retornar um long, também me explico, a realidade, certo? E ela vai ser abstrata. E a gente vai ter uma outra função abstrata, mostrar a idade, certo? Você vê que aqui já deu problema na mulher, né? Porque ela já tá estendendo a pessoa, né? Que o código da mulher tá bem parecido com o professor, porque eu quis, né? Deixar bem parecido, então aqui já vai dar problema, a gente tem que dar, né? Sobrepor, como foi explicado na aula. Bom, esse método aqui, calculoidade, ele não vai ser mais abstract, né? Eu vou tirar isso dele e a gente vai fazer a implementação. Por quê? Porque você concorda comigo que o cálculo de idade, ele é igual pra qualquer pessoa? Então, tanto um homem quanto uma mulher, o cálculo de idade de ambos é igual. Então, vamos pensar assim, ah, eu tenho 15 anos. Se eu fosse mulher, eu ia ter quantos anos? 15. Ser homem ou mulher não muda a sua idade. O que muda a sua idade é quando você nasceu. Então, o que importa, assim, o gênero da pessoa não vai afetar isso. Então, calcular a idade, a gente já pode implementar, porque não vai fazer diferença nenhuma. Então, a gente já vai estar aproveitando tempo. É que a gente tem que retornar um inteiro, qualquer que torne zero, só pra não ficar trapalhento. Bom, o que a gente vai fazer? É, pra fazer o cálculo da idade, primeiro a gente tem que, você concorda comigo, pegar a idade, certo? E a gente vai ter que pegar a idade de algum lugar, né? Então, como assim ela vai aparecer do nada? Então, a gente vai colocar como parâmetro aqui, que vem um long, né? Um long nascimento. Então, sabendo o nascimento da pessoa, a gente vai conseguir calcular a idade. Percebe que aqui é long e aqui é long? Porque a gente vai estar associando essas duas funções, né? De pegar a idade e de calcular a idade. Esse daqui vai retornar o que esse cara daqui precisa. Então, uma função vai acabar, um método, né? Vai acabar dependendo um do outro. Pra que, né? Porque não faz sentido eu pegar a idade, isso eu não vou calcular, né? Então, a gente vai pensar dessa forma. Bom, pegar a idade e mostrar a idade é qualquer abstract, ou seja, ser homem e ser mulher influencia. Claro, a gente, na verdade, não ia precisar fazer desse jeito, mas a ideia é pra conseguir trabalhar com abstract já, né? Pra ir, assim dizer, conhecendo. Então, a gente vai fazer uma variação. Então, pro homem, a gente vai pedir de uma forma diferente, mostrar de uma forma diferente, pra mulher, a gente vai mostrar de uma forma, etc. Certo? Então, aqui, né? Tem os pros, né? A gente vai vir aqui adicionar uma nova classe e a gente vai adicionar quase homem, né? Que tava faltando. E a gente vai dizer que ele extends a pessoa também, certo? E daí a gente vai implementar todos os abstract methods, e daí a gente vai colocar aqui, né? Esse dali não precisa, esse dali não é importante. Aqui é só, tem que retornar um long, né? Então, a gente coloca um retorno zero, só pra não ficar atrapalhando. Certo? E aqui, como a gente mudou os métodos, né? Então, a gente tem que sobrescrever de novo. Certo? Tudo certinho. Depois a gente apaga. Bom, então aqui, pra gente pegar a idade da mulher, a gente vai pegar do teclado, né? Que é mais fácil. E aí a gente vai usar a classe scanner, né? Posso chamar ela de teclado, porque fica meio sugestivo, né? Então, no scanner, system.in. E aqui a gente vai ter que incluir scanner. E pronto, né? Então, a gente já tá aqui pegando um valor, já vai poder pegar o valor do teclado. E a gente vai pegar aqui uma string. String nascimento. Ela vai receber, né? Teclado.next. Porque o next, a gente pega um valor de string do teclado. Beleza. E como que a gente vai fazer de trabalhar com data? A gente vai trabalhar com string, como assim? A classe que eu trabalhei com data, né? Que eu escolhi pra trabalhar. Ela é do tipo date, né? É a classe date. E daí a gente consegue trabalhar com string nela. Então, acaba ficando mais prático. Eu achei ela mais prática. E daí a gente vai usar ela aqui também. Achei ela simples, na verdade. Bom, a gente vai usar date, data, né? Date data. Recebe no date. Não, perdão. Ela não vai receber no date. Ela vai receber... Vai ser um pouquinho diferenciada aqui, no caso. Por quê? A gente vai usar outra classe, que é a simple date format. Que é pra formatação de um jeito simples. 2 horas, né? A gente vai dar um import em ambas, né? Aqui. E a gente vai colocar o quê como parâmetro aqui? Bom, a gente vai passar como parâmetro aqui. Que a gente quer que seja no formato dia, mês, mês e ano, né? Year. E a gente vai passar como valor o nascimento. Então, a gente passa uma string. Então, como que vai funcionar o código? Ele vai clicar aqui, vai reclamar aqui, mas ele... Ele só precisa colocar aqui, né? Ele vai colocar no trycat, mas isso... Isso não é importante aqui. É só deixa ele ir. Aqui não precisa. A gente não precisa trabalhar a exceção. É, precisa. Deixa eu sair. O que que ele tá fazendo aqui? A gente tá falando assim. A gente vai pegar um nascimento, né? A pessoa vai passar uma data de nascimento. E a gente vai precisar que ela passe no formato dia, barra, mês, barra, ano. E daí, ele vai conseguir converter isso pra data, né? Ele tem essa capacidade. Mas vamos supor que a pessoa colocou, né? Vamos supor que ela colocou três dígitos pro dia, né? Colocou 120. Ela vai falar assim, olha, não tem dia 120. Ele não vai conseguir calcular. Então, ele vai tentar, né? É bem sugestivo. Ele vai tentar calcular a data, né? Com o valor que a gente passou. Porém, caso de erro, então, caso de uma exceção, né? Um valor que ele não consegue trabalhar. A gente vai retornar zero. Então, resumidamente, né? Simplificando, é isso que vai acontecer aqui nessa classe. Bom, a gente tenta aqui, né? A gente try. Passar um valor pra data, né? No caso, aqui, talvez a gente tenha algumas outras complicações. Mas a gente resolve depois, né? No caso, eu já vou fazer isso. Que a gente vai passar o date aqui. E daí, a gente só precisa colocar aqui. Certo. E daí, a gente vai conseguir retornar o valor aqui no final. Aí, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai, aqui embaixo, retornar um valor long, né? GetTime. Opa, return. E o que esse return data.getTime faz? Ele vai pegar uma data, ele vai pegar a data. Então, vamos supor, 30 de julho de 2004. E ele vai calcular os milissegundos dessa data. Mas, como assim? É que ele considera o dia 1 de janeiro, se não me engano, de 1900 como zero milissegundos. A meia-noite, né? A meia-noite de 1 de janeiro de 1900. E daí, ele vai pegar quantos milissegundos passaram em relação a esse dia. Então, bom, passaram 1.004 anos, 7 meses, 30 dias. E quanto que isso dá em milissegundos? Então, ele passa os milissegundos e daí a gente consegue saber o tempo. Só que ele passa isso em long, né? E por que ele passa isso em long? Porque é um valor muito grande, né? Em milissegundos de cento e poucos anos, né? É bastante, né? É um número bem grande. Então, a gente tem que falar que é long para não perder informações. Se for um número muito grande, o int não suporta. Então, ele não vai conseguir guardar. Então, a gente usa o long, que daí ele consegue guardar esse valor. E a gente consegue ter toda a informação, certo? Então, é basicamente por isso. E vai ser basicamente assim, né? Só que daí a gente pode fazer uma diferença de homem para mulher. Então, olá, senhora, como está? Qual é a sua idade, né? Vamos sugerir. Quando você nasceu? Quando você nasceu. Digite na forma de dia, mês, ano, certo? Então, a gente está pedindo ali para a mulher que ela digite isso, certo? A gente só vai copiar esse código e colocar o mesmo código para o homem. Aqui a gente vai dar import. Já vai ficar... Opa, a gente tem que colocar dentro de uma função, né? Aqui, pegar a idade. Verdade. Verdade. Daí a gente pega aqui, certo? Beleza. A única diferença é que... Olá, homem. Quando você nasceu. Então, é a mesma coisa, né? A gente só dá essa mudada no como que vai ser pedido. Bom, para a gente calcular a idade, a gente vai receber um long, que é o nascimento. Então, esse long que a gente pega da idade, a gente vai passar para cá e a gente vai conseguir calcular a idade. Então, a gente vai precisar fazer o outro date, né? Um date data atual. Que ele recebe um date. E o que acontece aqui? É simples assim. Quando eu digo isso, eu estou dizendo para ele pegar a data atual. Então, ele automaticamente já pega a data atual do sistema. E eu faço a mesma coisa. Então, é atual, né? Eu vou fazer um long atual que vai pegar esse data atual. Ponto, getTime. Certo? Então, a gente vai pegar o tempo, né? Dessa data atual. Então, quantos milissegundos se passaram de 1900 até hoje? E por que eu estou pegando isso? Né? Por que a gente vai fazer o seguinte? A gente vai fazer um long diferença de milissegundos. Que ele vai pegar a data atual menos o nascimento. Certo? Então, a gente vai pegar... Bom, do nascimento até a data atual, qual que é a diferença de milissegundos? Então, quantos milissegundos faltam de quando a pessoa nasceu para chegar até hoje? Bom, você vai falar... Tá, como que a gente vai calcular a idade com isso? A gente só vai precisar fazer conversão de milissegundos em anos. Então, a gente vai converter milissegundos para anos. É uma conversão um pouco complicada, né? Se a gente fizer aqui int anos direto, a gente vai ter que colocar aqui int. Por que? Porque a gente está convertendo de long. Então, long é diferente de int. A gente tem que converter. E como eles são... Os dois trabalham com números, né? Então, a gente pode só colocar assim. Não precisa fazer muito empenho, vamos assim dizer. E daí eu vou fazer assim. Bom, a gente tem a diferença de milissegundos, certo? Para eu pegar o quantos anos a gente tem... Bom, a cada 100 milissegundos, eu tenho um segundo. A cada 60 segundos, eu tenho um minuto. A cada 60 minutos, eu tenho uma hora. A cada 24 horas, eu tenho um dia. E a cada 365 dias, eu tenho um ano. Então, eu vou ter que passar de milissegundos para segundos. De segundos para minutos. De minutos para horas. De horas para dias e de dias para anos. Só que, para passar, por exemplo, de milissegundos para segundos, eu divido por 100, certo? Para passar de segundos para minutos, eu divido por 60, né? A cada 60 segundos, eu tenho um minuto. Para passar de minutos para horas, eu divido por 60. A cada 60 minutos, eu tenho uma hora. Para passar de minutos para um dia, é 24, né? A cada 24 horas, eu tenho um dia. E para passar de dias para anos, eu divido por 365. Então, a gente só vai pegar a diferença, dividir por 100. Aí, a gente divide por 60. Divide por 60, de novo. Divide por 24. E divide por 365. Esses são os anos, né? Então, a gente vai ter a idade da pessoa 5. Então, a gente retorna anos. Certo? Então, é simples assim, né? Eu acho que deu para pegar a lógica. Claro, vai ficar alguns probleminhas. Por exemplo, para ano bissexto. Mas, para o nosso problema aqui, ele já resolve. Então, pronto. A gente já fez o cálculo de idade. E agora, a gente precisa fazer o mostra de idade, né? E o mostra de idade, a gente vai precisar aqui, eu vou alterar. A gente vai precisar do inteiro, né? Que é a idade. Olha, a gente vai mostrar a idade, gente. Não, na verdade, a gente nem precisa, né? Aqui nem vai precisar retornar o inteiro, né? A gente pode colocar void. Por quê? Porque a gente tem o atributo idade. Então, a gente pode fazer uma coisa que é bem melhor. A gente vem aqui, olha, e coloca dis.idade. Recebe anos. Então, assim, a gente não precisa ficar passando como parâmetro, como... Não, a gente só, olha, a idade desse objeto é isso. E daí, pronto. A gente não precisa passar como parâmetro aqui no mostrar idade. Não, ele só vai usar as características do próprio objeto. Então, fica bem mais fácil, né? E daí, aqui, né? A gente vai ter que mostrar a idade. E a gente vai fazer simplesmente assim. System.out, né? Que é a mulher. Então, mulher... Perdão, eu não tive credibilidade. Sua idade é... Opa! Esqueci de trocar o teclado. É. E daí, a gente vai colocar... Mais dis.idade. Certo? Por que ela tem esse atributo? Porque herdou de pessoa, certo? E aqui, em homem, né? A gente faz a mesma coisa. Então, olha, homem... É... A sua idade é... E daí, a gente vai fazer dis.idade. Certo? Só que assim, tá... Mas isso é coisa do objeto. Onde que eu tô chamando isso? Onde que eu vou chamar isso? Não... Não... Não sei. Então, a gente vai precisar criar... Criar... Criar uma outra classe. Né? Por quê? Porque... Onde que eu vou colocar o main? Em homem? Mas daí, a mulher não aparece. Em mulher? Mas daí, o homem não aparece. Em pessoa? Mas daí, nem o homem, nem a mulher aparece. Então, eu vou apagar esse public static void main. Que tem aqui. Né? Esse daqui eu vou apagar também. Não sei. Como é que apareceu aqui? E a gente vai... Agora, a gente vai fazer uma outra classe. Né? Que se chama... Vamos dar um nome sugestivo pra ela? Main. Que vai ter o public static void main. Né? E o que ele vai fazer aqui? Bom, a gente vai... Primeiro, a gente pergunta... É você... É um homem? Ou uma mulher? E aqui, a gente vai fazer... É claro, bem simplesinho, né? Skinner... Skinner é uma pessoa, né? No scanner... System... Opa! System.in... Certo. E aí, a gente faz aqui, né? Pra gente se ajudar, né? Então, se você é um homem, você digita 1. Se você é uma mulher... Opa! Aqui é um ponto e vírgula, né? E se você é uma mulher, você vai digitar 2. Certo? Aqui, a gente vai ter que importar o scanner, né? E daí, a gente faz que o int resposta, né? Ele recebe o teclado .next int. Certo? Aí, a gente vai chegar... Bom, se você for um homem, if resposta for igual a 1. Então, a pessoa é um homem, né? Que a gente definiu ali. Então, a gente vai criar um homem, h, recebe o homem. Certo? E daí, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pedir... Pegar a idade, né? A gente quer pegar a idade dele. Opa! Esqueci de colocar os parênteses aqui. Bom, a gente vai pegar a idade. Tá! O que a gente vai pegar a idade só? A gente pega a idade e não faz nada, né? A gente precisa calcular. Então, a gente vai dar um Ctrl X nisso daqui. E vai fazer o seguinte. A gente vai fazer homem.calculeidade. A gente quer calcular a idade dele. Tá, mas a gente tem que passar um long como parâmetro. E da onde a gente vai tirar isso? Justamente do homem.pegar a idade. Então, a gente tá fazendo com que os métodos, eles conversem. Então, a gente vai pegar a idade e ele vai retornar o valor da idade. Ele retorna o valor pra quem? Pra função calculidade, que vai ter o valor pra conseguir calcular a idade, né? Então, a gente passa o retorno do nosso método como parâmetro. Então, os dois métodos vão estar conversando. E daí a gente quer mostrar a idade, né? Mostrar a idade não precisa, não depende de nenhum dos outros dois métodos. Então, a gente mostra a idade. Agora, se não, né? Ou seja, se a resposta não foi 1, foi 2, né? Vamos considerar que a pessoa sempre digita certo. Então, a gente pode copiar aqui o código, porque a lógica pra mulher é a mesma. A gente só vai trocar aqui homem por mulher, né? Então, a gente troca aqui. E aqui os H's a gente troca por M. Certo? Então, teoricamente, é pra tudo estar funcionando, né? Então, vamos testar agora. Tomara que esteja funcionando. Vamos ver se não deu nenhum problema. Bom, pediu se eu sou um homem ou se eu sou uma mulher. Vou responder que eu sou um homem. Olá, homem. Quando você nasceu? Bom, eu nasci dia 30 do 7 de 2004. É, deu problema, né? Porque a idade não é zero, né? Então, a gente vai ter que vir aqui no calculo idade. E ver que, bom, algum problema tá dando, né? Então, acho que talvez o problema seja só os parênteses. Que, às vezes, ele se atrapalha com ordem de divisão. Então, divisão é sempre bom colocar parênteses. Eu acabei não colocando, eu devia ter colocado. É parênteses, me lembra a Dark, sabe? Muito parênteses, todo mundo parênteses. É uma coisa fantástica. Bom, agora, tomara que o cálculo faça sentido, né? Espero que eu não esteja fazendo nenhuma burrice que eu não esteja percebendo. Bom, eu sou um homem, né? Então, olá, homem, quando você nasceu. Daí, eu vou colocar aqui 30 do 7 de 2004. E daí, a minha idade tá um pouquinho alta agora, né? A sua idade é 159. É, aí realmente tá preocupante. Eu acho que eu tô meio velho, né? Eu não entendo por que que tá acontecendo isso. Pode ser que eu esteja fazendo alguma divisão errada. Vamos ver. Ah, verdade! É por mil. É por mil. É mili. Mili é de mil. Perdão, gente. Eu não sei matemática básica. Eu não sei que milissegundos para segundos é mil segundos, né? É, perdão, gente. É, assim, é isso, né? A vida de programador aí fazer erro besta, né? No caso, eu que sou burro, né? Mas é isso. Então, agora... É, então, eu nasci em 2004. E agora eu tenho 15 anos, né? Que é a minha idade. Eu nasci dia 30 de julho de 2004. Não fiz aniversário ainda. É, tenho 15 anos. Vamos ver se pra mulher funciona, né? Vou pegar uma data, vou pegar a idade, né? Vou pegar a idade e vamos pôr da minha mãe, né? Que daí eu sei quantos anos ela tem, né? Olá, senhora. Quando você nasceu, digite na forma, dia 20 anos. Minha mãe nasceu dia 23 de março de 1976. Então, ela tem que ter 44 anos. Que é o caso, né? Cidade 44. Então, é isso, né? O vídeo ficou um pouquinho extenso, né? Deu seus 26 minutos. Eu tentei... Eu acabei explicando algumas coisas muito rápidas, né? Tentei ser mais objetivo. Porque é um código que acaba sendo meio grande, né? Como a gente tá trabalhando com várias classes, eu tentei fazer bem resumido. Por quê? Porque eu quis passar a ideia, né? De como eu resolvi, né? Às vezes você não... Às vezes a sua preocupação não é tanto no código, Mas pensar, né? Ter a ideia. Às vezes falta ideia, né? Então, pelo menos isso eu espero dar uma luz. E assim, a ideia é que se você tiver alguma dúvida, Não entendeu o que eu fiz, não entendeu o código, E quer entender, E se sente confortável em falar comigo. Assim, eu gosto, assim. Não tenho problema com isso. Não é por nada que tenha esse canal. Mas se quiser tirar dúvida comigo, Só me manda mensagem. Eu vou estar... Tentar ser prestativo. Certo? Então, muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Eu espero que tenha entendido. Espero que tenha ajudado. E é isso. Até a próxima. Eu não tenho um tchau. Então, tchau. Adeus. Até o amanhã, que é o hoje e é o ontem também.